E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, no vídeo a seguir, eu vou estar fazendo uma soldagem de uma meia-cana. É mais conhecida como, a gente chama de meia-cana, mas também é conhecida como uma chapa de sacrifício. Então, eu vou dar dicas de para que serve essa chapa de sacrifício. Geralmente, quando a tubulação fica em cima de uma pilasta, ela vai ter um ponto de corrosão. Então, rapidamente ela vai danificar ali e futuramente vai ter que trocar a tubulação. Então, aqui o que a gente faz? Quando isso acontece, em algumas tubulações antigas, se colocava essa chapa de sacrifício, conhecida também como meia-cana. Mas hoje também a gente coloca patins, porque a tubulação não pode ficar em cima de pilastra, que ali forma um ponto de corrosão. O trabalho que eu vou fazer, não tem como a gente colocar um patins, porque é uma linha já existente, uma linha grande, então tinha que suportar toda ela com patins. Porém, justamente no ponto da pilastra, deu uma corrosão e furou a tubulação. Então, a gente vai trocar um nipple de mil e já vamos levar essa meia-cana soldada, como vocês vão ver no vídeo mais para frente. Então, o objetivo dessa chapa é preservar a tubulação. Então, vai ter o ponto de corrosão? Vai. Só que esse ponto vai ficar na meia-cana. Até chegar na tubulação, demora. O que não pode é a tubulação ficar diretamente na pilastra. Aí sim, formou um ponto de corrosão. Então, no vídeo, vocês vão ver a soldagem aí dessa meia-cana. Muita gente talvez não conheça o que seria uma meia-cana, deve estar perguntando o que seria uma meia-cana. Então, vocês vão ver no vídeo o que é uma meia-cana. E a soldagem dessa meia-cana. Talvez, para alguns, não seja tão interessante o que conhece, Mas, para quem está começando, que nunca entrou em uma área industrial, que está fazendo o curso, isso é novidade. Então, eles gostam, até comentam. Olha, não conhecia. Então, eu gosto de passar esses vídeos assim, essas dicas. Que para alguns é simples, né? Mas, para quem está começando, é novidade. Então, legal, pessoal. Pessoal, já sabe, né? Se inscreve no canal. Para você estar acompanhando aqui o serviço de manutenção. Está sempre mostrando alguns trabalhos. Aciona o sininho. Porque quando você aciona o sininho, Toda vez que eu jogar um vídeo no canal, vai chegar uma notificação para você. E aí você vai ver o vídeo. E não esquece de deixar o joinha. Assistiu o vídeo? Deixa o joinha. Agora, vamos ver como ficou essa soldagem de meia-cana. Ou chapa de sacrifício. Pessoal, no vídeo a seguir, eu vou estar soldando essa meia-cana ou chapa de sacrifício. E como é feita essa meia-cana? É pegar um tubo da mesma polegada. Por exemplo, aqui, 4 polegadas. Cortar. Digamos que você vai fazer uma meia-cana de 300. Então, você corta o tubo com 300. E parte ele no meio. E a metade você solda embaixo da tubulação. Onde vai ficar em cima de uma pilastra, tanto de concreto ou metálica. Qual o objetivo dessa meia-cana? Ela vai preservar a sua tubulação. Então, o ponto de corrosão que ia no tubo vai ficar na meia-cana. E até chegar no tubo, já passou muito tempo. Porque tem um tratamento de pintura. Então, que vai preservar mais ainda esse trabalho da meia-cana. Pessoal, por que é importante você saber dessas informações? É simples, né? Muitos já conhecem. Soldadores com experiência já conhecem. E outros que estão começando agora, talvez não conheçam o que seria uma meia-cana. Mas eu gosto de passar essas informações. Por quê? Quando eu estava começando na soldagem, um inspetor chegou para mim e perguntou. Qual seria a especificação da vareta que eu estava usando? Por eu estar começando a soldagem, eu falei que não sabia qual era a especificação da vareta. Ele olhou para mim e falou assim, no mínimo, vocês soldadores têm que saber o que estão fazendo. Qual material vocês estão usando? Eu simplesmente abaixei a cabeça e internamente eu concordei com ele. Realmente, a gente tem que saber o que estamos fazendo, qual tipo de material. E quando a gente está fazendo uma soldagem dessa, de uma meia-cana, tem pessoas que chegam e perguntam, para que serve essa meia-cana? Então, você tem que saber. A meia-cana, ela protege a tubulação de corrosão e vai preservar a tubulação por muito tempo. Então, é importante a gente conhecer um pouco, tanto da nossa profissão e saber aquele trabalho que a gente está executando, saber para que serve. Porque se alguém perguntar, você vai dar uma resposta satisfatória. E você não vai ficar constrangido, assim como eu fiquei naquela situação, quando o espetor perguntou para mim qual seria a especificação da vareta. Então, aqui é uma meia-cana, a gente fez uma pequena selagem, só para não penetrar a água, o sereno. E assim vai preservar a nossa tubulação por muito tempo. É claro que a tubulação nova agora, a gente coloca patins, que ela fica suspensa. Já aqui foi uma meia-cana, porque não tem como a gente suportar a tubulação toda com patins. É uma tubulação antiga, então a gente só fez aqui o paliativo para preservar mais a nossa tubulação. Porque se ficar diretamente na pilastra, rapidamente ela cria um ponto de corrosão, fica difícil de tratar e futuramente ela vem assim a furar, como furou e a gente está fazendo aqui o nosso reparo. Beleza, pessoal? Já sabe, né pessoal? Vou estar sempre aqui mostrando meus trabalhos de manutenção, passando dicas, explicando algumas coisas aí interessantes da saudade. Então, se você gosta, se inscreve no canal, aciona o sininho, só assim vai chegar uma notificação para você e não esqueça de deixar o seu joinha. Beleza? Obrigado aí por assistir os vídeos e até o próximo vídeo. Fui!